E aí o traíram saiu todinho fora saiu todo Nossa senhora hein o peixe bom saiu todinho da água cara bateu pertinho do barco aqui ó vem cara que eu quero te mostrar o já deu show pessoal é assim que a gente começa esse programa aqui no rio trombeta sejam bem-vindos ao canal soltefiche em brasil tô realizando um sonho de pescar aqui no alto trombetas desde que eu comecei o canal pescando traíra eu sonhava em vir aqui para pegar os grandes trairões sejam bem-vindos sente na cadeira e acompanha que tem muito peixe grande por aí valeu bela abertura bebê né que máquina que máquina que pancada menino é Bernardo, eu tava merecendo um né Bernardo você pegou uns par hoje já e eu só tinha pego um ah menino ô bonitão, dá show dá show bonitão eita vem vem amarelão é ou não é uma barra de ouro esse peixe coisa linda joga a agulha em casa pro pessoal vem, cansou brabo? machão hein, meu Deus do céu vou tirar ele aqui pessoal vai lá garoto, vem cá aí aí galera ó tiroros meus amigos esse é o peixe que a gente vem buscar galera, vocês não tem ideia do quanto é duro esse peixe você encosta nele, é um uma pedra, um osso olha aí ó parecia até maior pessoal esse peixe aqui deve ter quase 60 um pouquinho mais de 60 peixaça aí ó nossa senhora, briga muito hein vamos oxigenar ele aqui e já vamos soltar ele calma cara aí ó vai lá garoto quando você quiser você tá livre tá vai embora peixe brabo demais galera peixe brabo demais tem que ter muito cuidado tem que ter um bogabon um alicate bom porque eles são muito muito fortes tá tem que ter bastante cuidado vamos lá trans demais nossa velho que pancada que esse peixe dele acho que era maior hein é isso que esse peixe é maior tá filmado ai soltou soltou sentiu caraca espero que tenha ó ó tá de novo tá atrás tá atrás passa o gig passa o gig rapaz ele veio de novo não é ele não é ele mesmo grande desse jeito não é fêmea não cacetada não acreditava que ele vinha de novo ai cara não acredito ele saiu tomara que tenha filmado cara eu já tava olhando pro outro lado tá tá aí aí e garoto cara rapaz vem cá rapaz toma é muita pedra moçada eu só vou sentindo as pedras e o peixe vai descendo no nossa senhora rapaziada é tomada de linha uma atrás da outra e tu vai sentindo as pedras meu deus do céu não é possível deve ter pego pelo lado é tu com naré nossa senhora não é pouca força não que eu tô fazendo aqui moçada olha aí ó olha só que máquina o barra de ouro do meu trombeta que coisa mais linda nossa senhora que tomada de linha senhoras e senhores que tomada de linha vem cá sem fazer bagunça dessa vez vem cá rapaz calma calma que a gente só quer te mostrar calma calma não dá pra bobear galera senão ele corta a mão hein ficar esperto não é tem que ter cuidado tá pessoal a gente arrisca tem um pouquinho mais de experiência mas tem que ter cuidado tá fechar bem esse buga pra ele não abrir e olha esse tiraram os papai vamos trombetas é uma barra de ouro é ou não é isso sim vale pessoal preservação isso aqui é muito preservado o povo quilombola cuida disso aqui como se fosse ouro e ele é o nosso ouro né vamos tirar a isca aqui e vamos bater uma foto que esse peixe tá muito lindo tá bom vamos lá parceiro 70 sem dúvida não chega quer casar dinheiro quero casar dinheiro quanto 100 100 você fala que ele tem quanto 66 68 pra 70 tá 70 é eu não sei o palpite aí 68 pra 70 se tiver menos de 68 eu ganho 100 real se tiver mais de 68 eu pago 100 real nossa senhora que máquina 67 cara deu cravado 68 vem comigo 68 vem comigo bebê que peixão meus amigos olha só o tamanho desse tiroros 68 centímetros e ele representa muito do que eu vim fazer aqui que é realizar um sonho de pescar no trombetas tô aqui com o Bernard cedeu a participação dele e o barco pra eu poder gravar me ajudou muito aí na pescaria e com esse peixe que simboliza muito o rio trombetas assim como os trairões isso aqui provém pesca esportiva pessoal preservação é o que a gente tem que ter pra que o guia que tá segurando a câmera nesse momento o Mussum e os demais quilombolas aqui possam ter sucesso em suas vidas também então é com esse peixe que eu me despeço desse programa com a soltura desses tiroros pra que vocês possam vir aqui o ano que vem e pegar também esse peixe vai embora meu querido foram dois 68 que eu peguei hoje de 60 pra cima a gente cansou pegou muito peixe muito trairão tudo na superfície pessoal muito peixe graças a Deus Deus abençoe essa semana tá sendo magnífica estamos no segundo dia de pesca terceiro dia de pesca e eu já gravei três programas aqui e tô finalizando esse com vocês se você quiser vir pra cá Trombetas Ecológico pode vir no meu grupo do ano que vem ou em outros grupos da pousada a gente vai tá aqui pra receber vocês e fazer o melhor trabalho pra comunidade pra pousada e pra você cliente Bernardo, obrigado tamo junto espero que primeira de muito o Bernardo conhece demais já pescou por todos os lugares aí do Brasil conhece muito do peixe muito do açú muito do tiroros muito do trairão passou muita dica aí e hoje tô dando uma peia nele pra fechar esse programa valeu meus amigos obrigado fiquem com Deus a gente volta com outro programa em breve valeu tchau tchau